Galera, momento muito tenebroso no Brasil. Deltan Dallagnol, um dos deputados que vinha mais fazendo frente contra a esquerda, que vinha mais fazendo frente contra o governo Lula, acaba de ser cassado. Nesse momento, Deltan Dallagnol foi cassado, teve o seu mandato como deputado federal cassado. Ou seja, a partir de agora, o Dallagnol não é mais deputado. Olha o que começa a acontecer no Brasil. Eu vou trazer o Felipe, que trabalha comigo aqui na Jovem Pan, para ele trazer os detalhes do que aconteceu. Mas, gente, peço para você deixar o like, peço para você compartilhar, porque é um atentado à democracia. É uma afronta à nossa democracia. Que o povo se mobilize de alguma forma, pacificamente, nas redes sociais. Que os deputados e senadores de direita se mobilizem de alguma forma. Isso não pode ser aceito. Se isso for aceito, vai começar uma perseguição a deputados de direita. Vocês não tenham dúvida. O próximo vai ser o Sérgio Moro. É óbvio que o próximo vai ser o Sérgio Moro. Como disse o Lula, ele voltou para a revanche. Ele quer uma revanche com relação à Lava Jato. E o Dallagnol era o procurador da Lava Jato. É isso que precisa ficar bem claro. Estava gravado. O Lula disse, eu não vou sossegar enquanto eu não me vingar. Eu não vou. Ele deixou clara a sua ameaça para o Sérgio Moro. Uma ameaça que também é para o Dallagnol. A gente precisa enxergar as coisas. E que o povo brasileiro ficar acomodado, ficar sentado na poltrona apenas lamentando. Tudo vai acontecer. A gente já tem uma censura descarada que a esquerda está tentando fazer. A gente já tem agora um deputado de direita respeitadíssimo, porque o Dallagnol era um dos grandes nomes da direita na Câmara dos Deputados. Era um dos que tinham coragem de desafiar o sistema, de expor as vergonhas que acontecem. E o Dallagnol acaba de ser caçado. Eu peço para você deixar o like, para você compartilhar esse link, para que as pessoas saibam. Tem muita gente que ainda não sabe que o Dallagnol foi caçado. E saibam que Globo.com, UOL, eles vão estar fazendo notícias maravilhosas. Dallagnol, uma ameaça. Dallagnol acaba de ser caçado com justiça. Não tem justiça nenhuma na caçação do Dallagnol. É simplesmente o começo de uma perseguição aos rivais políticos. Por quê? É por isso que eles querem censurar todo mundo. Eles querem primeiro calar a oposição, para depois começar a caçar todo mundo da oposição. Essa perda de mandato do Dallagnol é uma vergonha para a democracia. A democracia já está acabando no Brasil. E é isso que a gente precisa perceber. É com relação a isso que a gente precisa se mobilizar. Olha aqui. A Marcela, já manda o superchat. Pulei da barca no passado, antes das eleições. Sabia que não conseguiria viver em um país com valores invertidos. Governado por um chefe de quadrilha. É uma indignação, realmente. Eu quero que o Felipe venha aqui para ele explicar. Ele que é editor do Pingo nos Is. Ele que é editor também do Tá Na Roda, nosso programa de domingo. Ele que sabe tudo o que está acontecendo. Felipe, eu queria que você explicasse o motivo dessa caçação do Dallagnol e se ela tem fundamento. Porque é uma indignação. É uma revolta para quem é de direita. Ver o Dallagnol ser caçado e a gente ver tantos absurdos. A gente viu o Lula debochando de ameaças de morte, de planos de morte. A gente viu Janones cometendo até homofobia na Câmara dos Deputados, chamando o Nicolás Ferreira de chupitinha. Cadê a caçação de deputados de esquerda, de senadores de esquerda? Cadê um possível impeachment do presidente que debochou de um plano para matar autoridades públicas? E aí eu te pergunto, Felipe, qual é a lógica e qual o fundamento que o TSE teve para a caçação do Dallagnol? Para ser caçado tem que ser algo muito sério. Algo muito sério tem que acontecer para um deputado ser caçado. Então é por isso que eu acho um absurdo. Porque diante de tantos absurdos que eu já vi deputados cometerem, senadores cometerem, ver o Dallagnol agora caindo dessa forma, perdendo o seu mandato dessa forma e deixando claro, né, Felipe? Eles primeiro tiram o mandato, caçam. Por quê? Porque ele tem imunidade parlamentar. E agora vai ser uma caça, inclusive, para prender o Dallagnol, né? Porque é tudo planejado. Primeiro você tira o mandato, né? Primeiro você faz com que ele deixe de ser um deputado federal. E depois passa a caçar para puni-lo judicialmente. Pode explicar para a gente, Lívia, por favor. Já coloca aqui, Lívia, por favor. Vamos explicar detalhadamente o motivo da caçação do Dallagnol. O motivo da vergonhosa caçação do Dallagnol. Pode falar, Felipe. Então, é importante nós ressaltarmos que o partido do PT, junto com o PCdoB e o PV, foram os autores desse pedido. E eles foram primeiro na justiça eleitoral do Paraná, pedir a caçação, a inelegibilidade do Dallagnol, alegando que ele respondia algumas reclamações e alguns casos jurídicos, ali enquanto ele era procurador da Lava Jato, no Conselho Nacional do Ministério Público. Só que não é isso que a gente vê. Não é isso que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público denunciou, né? ressaltou. Porque lá em 2020, em 13 de novembro de 2020, o Conselho Nacional atestou que o Dallagnol não respondia a qualquer processo. E é importante nós falarmos também que a própria justiça, o Tribunal de Justiça Eleitoral do Paraná, falou que estava tudo certo com a candidatura dele. Então, esse é, na verdade, o que nós vemos aí, é uma decisão aí diferente do TSE. O TSE tomou seu próprio entendimento, um entendimento contrário. ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ou seja, o TSE vai de encontro ao Ministério Público Federal. Não, contrário. Então, vai de encontro. É. Porque o que o Ministério Público falou, falou, não, ele, com a gente, ele não responde a nenhum processo, com a gente ele não responde a nenhum caso. Aqui está tudo certo. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também. Falou, o Dallagnol está apto e ele podia concorrer às eleições. E ele venceu de forma legítima, mas o TSE tomou outro entendimento e acabou caçando o mandato dele. Galera, senta o dedo no like, hein? Deixa o seu like, você que está aqui com a gente. E qual foi o motivo que alegaram para o Dallagnol ser caçado? É com relação ao Lava Jato, certo? Sim, sim. Ele era o procurador da Lava Jato. Assim como o Moro, que agora nós vemos o Eduardo Apio, o novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, tentando anular algumas condenações do Moro, assim como o Moro, o Dallagnol também é uma pessoa que se tornou alvo, porque ele era uma figura ativa da Operação Lava Jato. Então, eles acusam aí o Dallagnol e o Moro de coisas ligadas à Operação e falam que a Operação é inválida. Tanto é, uma informação quentinha aí, o Eduardo Apio, ele vai ouvir o Antônio Palocci, que é um filiado ao PT, foi ministro do Lula, da Casa Civil, da Fazenda, e que delatou, fez delações premiadas, falou de todos os casos de corrupção. O Eduardo Apio vai ouvir para tentar reverter essa delação premiada. Fingir que ela nunca existiu, entre as palavras. Então, todas essas questões estão ligadas à Operação Lava Jato. E sobre a cassação, foi por quê? Foi por... Então... O que eles alegam? A argumentação do PT e dos partidos aliados é de que o Dallagnol respondia a processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Por causa da Lava Jato? Por conta da Lava Jato. Só que esse documento de 2020, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, mostra que não, que ele não respondia a nenhum processo e que ele estava apto a se candidatar. A questão aí é que o TSR enquadrou ele na lei da ficha limpa. Isso é importante nós dizermos também. Tantos candidatos aí, que não vou nem citar o nome, mas que todos conhecemos aí, ligados ao PT, que foram condenados por corrupção, não foram enquadrados na lei da ficha limpa. Já o Dallagnol, não. Ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e por isso disseram que ele não podia se candidatar. Por quê? Porque, aparentemente, teoricamente, ele respondia a esses processos. Só que ele não respondia. Obrigado, Felipinho. Obrigado, Felipinho. Então, o que a gente tem que trazer aqui é que é um baita movimento político. Isso é um movimento político. E isso a gente precisa se posicionar. As pessoas precisam se posicionar. Porque é um atentado contra a democracia, gente. Acabam de caçar um deputado federal forte de direita. Claro, está mais do que visível que isso vai caminhar para uma perseguição também agora ao Sérgio Moro, porque eles alegam que ele teria processos relacionados à Lava Jato. E o TSE vai de encontro à decisão do Ministério Público Federal, que tornou ele elegível. Houve um pedido de toda a esquerda que ele fosse inelegível. O Ministério Público Federal decidiu não. Ele pode, sim, ser eleito deputado federal. E ele foi eleito pelo povo. E ele acaba de ser caçado, o Deltan Dallagnol. A gente está tentando até, inclusive, convidar o Dallagnol para o nosso estar na roda de domingo. Porque a gente precisa expor o que está acontecendo. Se as pessoas resolverem ignorar o que está acontecendo com o Brasil, serão tempos sombrios. Eu estou avisando. Está visível. Eles estão perseguindo uma oposição e eles estão tentando uma censura. Para quê? Para que ninguém veja essa perseguição. É por isso que eu falo com vocês. Senta o dedo no like. Quanto mais like a gente tiver, mais recomendada vai ser essa live. E é uma vergonha o que está acontecendo nesse momento. Deltan Dallagnol, o deputado caçado. O Dallagnol, esse cara que representava tanto a direita, não é mais deputado federal nesse momento. Ele acaba de ser caçado. E tem como recorrer, Felipe? Isso é o que eu pergunto. Não tem como recorrer. Agora já está caçado, não tem como. E não tem como recorrer. Olha que absurdo. O cara é caçado, ele não é mais deputado federal, e não tem como recorrer. Ou seja, o Dallagnol, sem a imunidade parlamentar, não tendo mais como recorrer, é tudo o que a esquerda queria. É tudo. Por que a esquerda queria isso? Porque é uma situação que eles vão tentar fazer de tudo para que ele seja preso. Essa é a verdade. Que aí não vai ter imunidade parlamentar. É uma perseguição. O Lucas Souza manda, o Brasil só vai ter paz quando ministros do STF começarem a sofrer impeachment. O povo brasileiro tem que começar a pressionar, a partir de hoje, o Senado. É isso. E outra, o Senado tem que começar a se posicionar contra esse autoritarismo do judiciário. Se eles não começarem a se mobilizar, se os deputados não começarem a se mobilizar, vai ser um por um. É essa a verdade. É bom que eles comecem a se mexer. Porque só o Senado Federal pode controlar, pode limitar os poderes do judiciário. E a direita precisa começar a fazer isso. Porque vai ser um por um sendo perseguido. Um por um. O D'Anoel foi só o primeiro. E a minha pergunta é, são tantos crimes cometidos por deputados de esquerda, por que nenhum é caçado? Por que nenhum é tirado da Câmara dos Deputados? A justificação é muito óbvia, está na cara de todo mundo. É política. É política. E as pessoas de direita, se não começarem a se posicionar logo, de uma forma eficiente, e não apenas por rede social, vai ser um por um. O recado está sendo dado. Primeiro, eles estão querendo censurar. Estão querendo botar uma pele da censura, empurrar uma pele da censura na marra. agora derrubam um deputado federal, que a gente sempre comentou. Eu, inclusive, comentava com muita gente, será que vão caçar o D'Anoel? Não. Claro que não. Não é tão simples assim. Está parecendo simples. Está parecendo simples caçar deputado de direita. Está parecendo simples daqui a pouco caçar senador de direita. E vai ser uma perseguição um por um. porque se eles quiserem arrumar alguma desculpa para dizer que tem crime, para dizer que tem processo, eles vão arrumar. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha. Então, temos que nos pronunciar nas redes sociais, temos que postar nas redes sociais, temos que mostrar nossa indignação. Cadê o povo brasileiro? Tem até medo de se mobilizar nas ruas. Ó, o Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, ele acaba de colocar, postar, 345 mil vozes foram caladas. O deputado mais votado do Paraná foi caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deltan Dallagnol fez o certo. Agiu com a lei contra o corrupto que saqueou a nação. O corrupto foi descondenado e assumiu a presidência. E quem denunciou hoje é caçado. Olha a postagem do Jordi. Missão dada, missão cumprida, que foi um segredo que alguém do judiciário falou no ouvido do outro. É bom a gente ler isso que o Jordi está postando, mas é o que eu falo. Eu faço um apelo para o Jordi, que não seja só nas redes sociais, que não seja só no Twitter, que tem uma mobilização na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados precisa se mobilizar com relação a isso. É atuação, é bloquear tudo. É a oposição chegar e falar não, passa mais projeto nenhum. Acabou! Porque se a oposição não fizer isso agora, vai cair um por um. Eu estou deixando isso claro. E aí o Jordi faz esse desabafo nas redes sociais, mas esse desabafo ele não basta. Ele tem que ter uma atuação lá, na Câmara dos Deputados. Tem que ter cobrança. Pode deixar lá, pode deixar lá, que eu vou ler de novo. Tem que ter cobrança ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara. Tem que ter cobrança ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Cadê? Cadê os deputados de direita? Cadê os senadores de direita? Cadê uma mobilização organizada para vetar tudo? Porque a gente sabe, na política isso funciona. Quando todo mundo se mobiliza e fala não vai passar nada. Obstrução total. Ninguém da oposição aprova mais nada. Gente, o Brasil está caminhando por um... está indo por um caminho muito tenebroso. Eu vou reler aqui o Carlos Jordi e peço até para você buscar, meu amor, Eduardo Bolsonaro, vamos buscar Nicolas, vamos botar todo mundo aqui a reação, mas não depende só das mídias sociais, das redes sociais. Tem que ter atuação lá, no Congresso, no Senado, porque se for só mídia social, a gente está perdido. E o Jordi bota, 345 mil vozes foram caladas, porque foram esses os números de votos do Deltan Dallagnol. O deputado mais votado do Paraná foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deltan Dallagnol fez o certo, agiu com a lei contra o corrupto que saqueou a nação. O corrupto foi descondenado e assumiu a presidência. E quem o denunciou hoje é cassado. Missão dada, missão cumprida, entre aspas, porque foi igual... Quem falou essa frase? O ministro? Porque foi um ministro do STF que cochichou isso no ouvido de outro ministro. A gente tem aqui Deltan cassado pela lei ficha limpa e o deputado preso com dinheiro na cueca é líder do governo. Olha aí. É isso. Deltan Dallagnol cassado pela lei da ficha limpa. O Felipe fez esse desabafo aqui. São vários os políticos da esquerda que têm ficha suja e que estão lá. Eles estão lá na Câmara dos Deputados, eles estão no Senado e isso é uma vergonha. O Deltan Dallagnol que nunca foi preso, o Deltan Dallagnol que nunca foi pego com o dinheiro na cueca, o Deltan Dallagnol ele é cassado pela lei da ficha limpa. Gente, eles estão esfregando na nossa cara que eles vão fazer o que eles quiserem. e a pergunta é eles vão fazer o que eles quiserem? O povo vai deixar isso acontecer? Os deputados vão deixar isso acontecer? Os senadores vão deixar isso acontecer? Só quem tem o mínimo poder pra limitar o judiciário é o Senado. Então, que os senadores de direita não fiquem igual o estátua e só postando em rede social e hajam porque eles estão deixando claro eles vão fazer o que eles querem. Nicolás Ferreira também fazendo a postagem dele a gente vai colocando aqui a reação dos deputados de direita eles colocam o Nicolás coloca é só caçar todo mundo que não tem oposição bem democrático. Sim, mas não basta o Nicolás postar isso só no Twitter. Tem que falar isso lá pros deputados de direita um já caiu tá? É muito bom de deixar claro um já caiu ou seja dessa oposição forte dessa oposição que faz que faz realmente que é rival realmente da esquerda um já caiu vão perseguir o Moro agora senador vão perseguir esse que vos escreve Nicolás Ferreira vão perseguir o Carlos Jordi e aí a pergunta que eu faço é eles vão ficar calados até que todos sejam caçados? ou eles vão mobilizar o povo de alguma forma ou eles vão mobilizar o povo pra que o povo cobre de alguma forma nas redes sociais ou eles vão mobilizar o povo de forma pacífica nas ruas pedido por um Brasil livre porque é o que eu falo se ficar parado só postando em rede social já era eles estão deixando claro inclusive o Deltan Dallagnon que foi caçado é fortíssimo hoje nas redes sociais e do que que valeu a força deles nas redes sociais? nada nada a atuação tem que ser lá tem que ser olho no olho a atuação tem que ser na Câmara dos Deputados a atuação tem que ser no Senado gente é uma caçação bizarra peço pras 3.800 pessoas que já estão com a gente aqui que deixe o like porra não deixe de deixar o like as pessoas que tem que ter acesso a esse vídeo e ele só é engajado pelo Youtube se tiver likes eu preciso de vocês o Lucas Sousa manda o Brasil só vai ter paz quando o ministro do STF começarem pode botar os outros aí meu amor que aqui fica difícil pra mim ó o Lucas de novo o povo só não está na rua não é por medo e sim porque não tem um posicionamento firme de quando ir fica muito pingado esses chamados pra rua é isso eu também acho eu acho que tem muita gente que sabe que se manifestar de forma pacífica está dentro da Constituição Federal se manifestar de forma pacífica é completamente ilegal então o povo precisa fazer alguma coisa não adianta ficar sentado com a bunda no sofá acomodado e calado não vai resolver porra nenhuma é isso que eu falo é muito fácil ficar sentadinho no sofá e reclamando ai o Brasil nunca vai mudar só vai mudar se o povo quiser que ele mude também não adianta eu sempre falo ser covarde e frouxo agora é a maior burrice que um cidadão pode fazer porque depois que ele perder a liberdade ela não volta mais isso ai é algo muito claro depois que eles conseguirem um projeto de lei que censure depois que eles conseguirem um projeto de lei pra dar autonomia depois que eles conseguirem silenciar toda a oposição e não é só por censura a gente já viu agora cassação nada vai voltar ao normal nada nada não tenham dúvida valorizem a liberdade enquanto vocês as tem porque as tem porque se vocês não lutarem pela liberdade do Brasil hoje amanhã já era não adianta chororô não adianta ai que pena olha o que o meu meu país está passando não adianta a Bárbara pessoal ela bota Deltan foi caçado esse é o marco representativo de aviso prévio nunca mexa com gente poderosa o Brasil perdeu o decoro perdeu a vergonha e por medo juristas se calarão ter resiliência é difícil mas é um dia depois do outro a escolha é nossa isso que a Bárbara traz aqui é o que eu sempre digo ela é do Te Atualizei e é o que eu sempre digo é ter a resiliência é difícil mas é um dia depois do outro e ter resiliência hoje para o povo brasileiro é fundamental porque se não tiver resiliência agora se for se acovardar agora já era eu falo isso para todo mundo já era se for se acovardar agora se for para ser frouxo agora já era mas tem isso também o povo não tem alguém que convoque de forma eficiente de forma organizada temos vários deputados são vários deputados de direita hoje a gente tem vários deputados a gente tem a maioria na Câmara como é falado a gente tem a maioria no Senado como é falado e cadê esses deputados cadê esses senadores para questionarem o judiciário sabe o que que parece que tem muito senador e até alguns deputados com o rabo preso e não querem ir de encontro ao judiciário e não querem questionar a autoridade do judiciário isso está mais do que claro e não dá a gente precisa de deputados e senadores que questionem a gente precisa ter um posicionamento firme agora porque olha a vergonha que a gente está vivendo é uma vergonha depois da outra primeiro é uma tentativa de censura descarada depois é sigilo de uma CPMI que quer investigar a invasão do Congresso Lula pedindo o sigilo das imagens depois é Lula debochando das autoridades públicas e dizendo que só voltou para ter revanche contra o Moro agora a cassação do Dalanhol gente são tantas vergonhas e ninguém se posicionando que é impressionante então estou cobrando sim políticos de direita que não se manifestem apenas nas redes sociais que façam que façam algo representativo para que o Brasil não esteja completamente perdido assim como eu faço aqui de botar a cara de falar de me posicionar todos nós precisamos fazer somos 3.650 pessoas nesse momento aqui na live se todos fizerem um pouco a gente contagia outros as pessoas precisam ter coragem as pessoas precisam se posicionar vivemos já tempos sombrios tempos sombrios e se você ficar calado depois você não vai poder mais falar por favor compreendam isso cobrem nas redes sociais poste sua indignação agora nas redes sociais sobre a cassação do Deltan Dallagnol por quê? porque isso vai chegando às pessoas e vai gerando uma cadeia de cada vez mais pessoas postarem sua indignação postarem a sua preocupação com esse Brasil atual com essa esquerda suja com essa esquerda covarde o Sérgio Moro acaba de fazer uma postagem algo me diz que ele é o próximo a ser perseguido e ele diz é com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro perde a política minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil essa é a postagem do Sérgio Moro eu achei bem branda provavelmente porque ele é juiz e sabe que ele agora é o próximo a ser perseguido pelo mesmo motivo porque o Deltan Dallagnol era o promotor da Lava Jato o Moro era o juiz da Lava Jato eles vão fazer gente o Lula deixou bem claro ele quer a vingança ele quer a revanche de quem colocou ele na cadeia um já foi o próximo é ele é o Sérgio Moro e eu repito é com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro perde a política minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil agora não adianta ficar fazendo discursozinho em rede social e não tomarem alguma decisão lá dentro obstrui tudo porra tem número para isso não deixa passar nada se deputados e senadores de direita resolverem obstruir tudo o que significa uma obstrução geral não aprovar nada que vem do governo Lula nada nada tudo que for proposto pelo governo Lula Senado e Câmara dos Deputados vetam porque a rede social é bonitinho a rede social da seguidor a rede social da like mas será que a rede social vai resolver o problema pelo jeito não porque a rede social do Deltan Dallagnol é fortíssima a rede social dos deputados de direita é fortíssima e a esquerda segue atuando como se não houvesse nenhuma oposição segue atuando como se a oposição fosse um nada o judiciário segue sendo autoritário como se a oposição fosse um nada e aí minha pergunta o que a oposição vai fazer para tentar limitar esses poderes do judiciário essa é a minha grande pergunta porque enquanto nenhum senador ou um grupo tem que ser um grupo de senadores enquanto um grupo de senadores não agir vai ter essa autoridade toda do judiciário vão ter esses absurdos todos no judiciário e o povo brasileiro o engenheiro agrônomo Vitor ele manda inacreditável só uma revolução resolve a situação é povo na rua com sangue nos olhos porque manifestações pacíficas não resolvem olha aí o superchat dele infelizmente ou felizmente quem tem que fazer esse chamado é o Bolsonaro só ele pode fazer realmente esse chamado para as ruas olha aí a galera trazendo o S Sil Favari muito obrigado Sil pelo seu superchat a galera mandando superchat isso ajuda muito a gente na monetização do canal e ó a Ana Paula Henkel que já fez algumas lives comigo foi da Jovem Pan também ela que é bem direta ao ponto ela manda o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná liberou a candidatura de Deltan Dallagnol ele se candidatou e se elegeu com 344 não 345 mil porque foi 344,9 344,918 então 345 mil votos assumindo como o deputado mais votado do Paraná Dallagnol não é mais candidato só a Câmara poderia caçar seu mandato Arthur Lira o senhor vai aceitar mais essa interferência olha aí ó a Ana Paula traz um questionamento ó isso é muito importante a gente deixar claro aqui o Dallagnol não se posicionou ainda a gente vai esperar tem que assistir algum vídeo do Dallagnol de antes pra gente trazer aqui pro pessoal a Ana Paula ela traz um questionamento bem sério porque ela diz que só a Câmara dos Deputados poderia caçar o Deltan Dallagnol porque ela diz ele assumiu como deputado mais votado do Paraná Dallagnol não é mais candidato ou seja porque eu concordo com ela isso eu concordo porque eu já tenho uma nota do Deltan Dallagnol hein temos uma nota do Deltan Dallagnol vamos ler já já essa nota do Deltan Dallagnol já se posicionou galera deixa o seu like somos 4.600 pessoas na live senta o dedo no like porra quanto mais like a gente tiver aqui mais esse vídeo chega nas pessoas não adianta eu entrar numa luta sozinho eu preciso de vocês senta o dedo no like deixa comentário compartilha o link nos grupos vamos bombar essa live aqui porque quanto mais gente tiver aqui mais pessoas vão saber a verdade porque a mídia a Rede Globo o UOL Folha não vão passar a verdade sobre o ponto de vista da direita vão de passar sobre o ponto de vista da esquerda então que essa live chegue a mais pessoas senta o dedo no like e se inscreva no canal pilhado se você não é inscrito se inscreva agora você me ajuda muito é só clicar nessa palavra que tá embaixo da sua tela inscrever clicou nessa palavra você me ajuda pra caramba tá escrito aí embaixo da sua tela inscrever se inscreva no canal pilhado agora e vamos seguir tendo voz então esse questionamento que a Ana Paula traz ele é muito pertinente só a Câmara poderia caçar o mandato do Arthur Lira o mandato do Deltan Dallagnol Arthur Lira que é o presidente da Câmara o senhor vai aceitar mais essa interferência mas aí não é só o Arthur Lira são os deputados de direita que amanhã tem que fazer um escarcel na Câmara dos Deputados se só o presidente da Câmara pode caçar o mandato de um deputado que os deputados de direita façam um escarcel amanhã na Câmara dos Deputados e uma coisa eu vou dizer pra vocês eu pensei isso desde o começo mas como eu não sou um jurista eu não quis falar TSE Tribunal Superior Eleitoral ele disse as regras das eleições as eleições já passaram por que que o Tribunal Superior Eleitoral pode caçar o mandato de um deputado eleito Tribunal Superior Eleitoral é português eu sei interpretar ele julga o que? coisas relacionadas às eleições o Dallagnol já foi eleito o Dallagnol foi o deputado com mais votos no Paraná 345 mil votos então me desculpa não cabe a ele não cabe ao TSE ele fazer isso ele colocar ele caçar o Deltan Dallagnol não cabe e a gente tem que deixar isso bem claro porque é uma vergonha a gente tem a nota dele a gente consegue colocar a nota dele aqui vamos colocar agora eu só peço pra você antes pra você deixar o like porra somos 5.100 pessoas aqui senta o dedo no like todo mundo e a gente vai botar nesse momento a nota oficial do Deltan Dallagnol ele que se posicionou ó Deltan Dallagnol a nota é a seguinte compartilhem esse link pra todos saberem o posicionamento do Deltan Dallagnol manda o link no WhatsApp manda onde você puder e a nota diz o seguinte 345 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nessa noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro puta que pariu eu estou arrepiado realmente agora Dallagnol foi muito suave também vai para a Câmara dos Deputados é convoque tem que ter uma reunião dos deputados de direita dos senadores de direita para que cobrem pô não pode o TSE é relacionado a eleição ele já foi eleito só quem pode caçar o mandato de um deputado é o presidente da Câmara o Arthur Lira ou a Câmara dos Deputados em si então o Dallagnol posta esse pronunciamento essa nota oficial 345 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nessa noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro o que ele diz é muito forte porque ele fala o seguinte que ousaram combater a corrupção e realmente é isso é muito raro a gente ter pessoas que combatem um sistema tão podre que combatem corrupção que combatem uma corja e eles combateram e eles num determinado momento venceram e aí é o que eu falo agora é a hora do povo brasileiro abraçar esses caras agora é a hora do povo brasileiro cobrar democracia é a hora do povo brasileiro cobrar liberdade de expressão é a hora do povo brasileiro cobrar que não haja que não haja os absurdos que já aconteceram no passado porque a gente tá vendo aí postagem de todo mundo agora e o povo brasileiro se pronuncie nas suas redes sociais é importante se pronuncie nos comentários aqui desse vídeo também é importante o Bolsonaro já se pronunciou eu queria saber se o Bolsonaro já tinha se pronunciado e eu vou dizer uma coisa eu admiro muito o Deltan Dallagnol eu espero muito que políticos de direita façam essa cobrança cobrem que o TSE o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que ditar as regras das eleições e não de deputados já eleitos até quando o judiciário vai atropelar o legislativo do jeito que tá acontecendo até quando o judiciário vai ter um poder absoluto pra não poder ser questionado e fazer o que ele quer essa é a minha pergunta e é essa a minha cobrança aos deputados e senadores não adianta mais só a rede social agora é mobilização no congresso é mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado porque se isso não acontecer eu repito vai ser um por um se você é um opositor você vai ser caçado se você é uma voz de oposição você vai ser banido das redes sociais então cadê a democracia? essa é a minha pergunta será que a gente ainda vive numa democracia? diante do que a gente tá vendo acontecer a gente viu o Google tendo que tirar uma mensagem contrária à PL da censura a gente viu o Telegram tendo ameaça de ser banido e multado porque mandou uma mensagem oposta ao PL da censura a gente vê um deputado federal mais eleito do Paraná caçado e aí a gente ainda vive uma democracia? essa é a minha pergunta vivemos uma democracia? reflita porque só os ignorantes que não conseguem enxergar que a democracia no Brasil tá prestes a acabar ela ainda não acabou ainda resta um pingo de esperança já dizia uma grande amiga que a esperança é a única que morre é a única que morre a Lívia o amor da minha vida falou isso quando ela era pequena e pelo jeito é isso que vai acontecer porque a esperança tá acabando a esperança do povo brasileiro tá acabando até quando? até quando o povo brasileiro vai ter uma esperança? a gente só depende dos nossos políticos que nós elegemos porque o Dallagnol ele foi corajoso e por ser corajoso ele foi caçado Sérgio Moro provavelmente vai ser perseguido e aí? será que vão ter mais corajosos? dispostos a terem seu mandato caçado mas pra lutar por um Brasil melhor? é isso que eu quero ver a partir de hoje eu quero ver amanhã o que que vai acontecer amanhã na Câmara dos Deputados e no Senado com relação a essa cassação do Deltan Dallagnol eu quero muito ver o David Robini ele manda pra ir pra rua tem que ser esperto pois eles colocam infiltrados pra acabar com a manifestação ele já vem usando desse método desde o 8 de janeiro não desde o 8 de janeiro há muito tempo a esquerda há muito tempo tem muita estratégia mas é por isso a direita também precisa ter estratégia o João Rodrigues obrigado pelo superchat a galera que sempre manda o superchat pra ajudar a gente na monetização do canal ele manda o povo esteve nas ruas pacificamente durante 4 anos e quem podia fazer alguma coisa não o fez o congresso tô fora olha o João Rodrigues João não é a hora de desistir de um Brasil melhor falando do fundo do meu coração não é a hora mesmo de desistir de um Brasil melhor porque é o que eu falo se desistir agora depois já era então não desista agora de um Brasil melhor não desista agora não por você pelos seus filhos pelos seus sobrinhos pelos seus netos o que for a gente precisa ter coragem não de fazer algo fora da lei mas coragem pra pedir com veemência um Brasil melhor o Lopes ele manda do supertato espilhado só lei e ordem resolvem o Brasil senado e senadores já prevale cara repito só lei e ordem no Brasil o Adrilli Jorge que já participou com a gente aqui da Jovem Pan ele postou porque estiúnculas jurídicas caçaram o mandato do Dalanhol um herói que combateu a corrupção porque estiúnculas jurídicas soltaram o Lula ícone do maior escândalo de corrupção do Brasil pra eleger o presidente pessoas no Brasil são presas por opinião e soltas por corrupção olha aí o desabafo do Adrilli trazendo aí o seu posicionamento é uma direita hoje indignada mas é o que eu falo não basta ser indignada tem que ser ativa tem que ser atuante tem que ser corajosa não basta agora pra direita apenas se revoltar apenas ficar indignado porque se for assim acabou acabou as esperanças acabaram se for pra ficar só postando em rede social só indignado só acomodadinho no sofá só sentado com a bunda no sofá acabou agora eu faço questão de ainda acreditar no Brasil melhor eu faço questão de ainda lutar por um Brasil melhor eu faço questão de ainda me posicionar por um Brasil melhor e vocês é essa pergunta que eu faço galera senta o dedo no like dessa live porque ajuda muito a gente quem puder deixa o seu like é muito importante o seu like e se inscreva no canal pilhado pra se inscrever é muito simples basta você clicar na palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela inscrever eu preciso muito de novos inscritos pro nosso crescimento eu preciso muito crescer no youtube seguir tendo voz no youtube e como você pode me ajudar não tem que pagar não tem que se cadastrar nada é só clicar em cima dessa palavra que está escrita aqui embaixo da tela inscrever e você vai ajudar muito mas muito mesmo no nosso crescimento o André Janones olha aí é o que eu digo o Janones já está ameaçando o Sérgio Moro isso é a esquerda no Brasil isso é a turma do amor venceu e aí eu te pergunto cadê questionamento sobre o discurso de ódio e o Janones posta te segura Sérgio Moro porque você é o próximo quando se faz justiça o justo se alegra mas os malfeitores se apavoram olha aí a postagem do Janones é isso que eu sou obrigado a ver na noite de hoje diante de um escândalo uma afronta à democracia e é isso é pra esse caminho que o Brasil está indo é pra esse caminho que vocês querem ver o Brasil então galera não dá não dá pra perder as esperanças agora não dá pra afrouxar agora inclusive eu estou fazendo postagens indignadas também na minha rede social isso aqui é o meu meu Instagram quem puder seguir lá a gente está crescendo muito no Instagram não sei até quando porque eu não sei até quando a gente vai ter voz mas se você puder seguir lá arroba Thiago Underline Asmara a gente ganhou 35 mil seguidores no último mês falando verdades trazendo verdades pro povo de direita pro público de direita então se você quer apoiar meu trabalho além de você se inscrever no canal pilhado aqui no YouTube que foi já um pedido que eu fiz pra vocês e de deixar o like segue lá no Instagram também arroba Thiago Underline Asmar enquanto a gente tem voz a gente vai seguir falando o Filipinho está me trazendo notícia aqui pode falar acabei de receber aqui o documento do voto do ministro Benedito Gonçalves do TSE que resultou na casação do Dallagnol e um dos pontos que ele bate é que ele fala que os conjuntos os processos que foram abertos no Conselho Nacional do Ministério Público poderiam poderiam ele ainda deixa claro isso poderiam resultar em eventual demissão do Dallagnol e com isso com essa possibilidade ele poderia então aí ser enquadrado na lei da faixa limpa então o que nós estamos vendo aqui é que eles estão trabalhando com possibilidades e não com fato concreto apenas possibilidades então o voto do TSE e do ministro Benedito Gonçalves são baseados em possibilidades e não fato real então olha aí o Filipinho trazendo informação pra gente mas agora é o que eu falo cabe a direita pressionar o senhor Arthur Lira o presidente da Câmara de Deputados pra essa cobrança a cobrança é não pode ser caçado um deputado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral eleita as regras das eleições não da Câmara dos Deputados então a gente sabe que o senhor Arthur Lira dificilmente vai ser firme nesse caso que o senhor Arthur Lira tá totalmente hoje em dia aliado com o governo Lula assim como Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado agora cabe aos deputados de direita amanhã uma pressão gigantesca gigantesca para que seja essa cobrança vem cá um deputado eleito pode ser caçado por um Tribunal Superior Eleitoral ele já foi eleito inclusive ele é o deputado com mais votos no Paraná pode isso como a gente disse pode isso Arnaldo quando é com a arbitragem pode isso TSE o Tribunal Superior Eleitoral pode julgar um deputado eleito porque na minha opinião não a Ana Paula Henkel trouxe isso para a tona e é verdade Tribunal Superior Eleitoral é para ditar regra de eleição não do que já está feito de um deputado já eleito isso cabe à Câmara dos Deputados então pressionem o senhor Arthur Lira o sócio Tene Silva ele manda ordem e progresso não a bagunça que o time de Curitiba fizer lei do retorno olha aí mas mandou de forma educada eu não vou reagir ele tem a opinião dele que eu discordo completamente mas foi super educado o Lucas Souza ele manda Lucas obrigado hein irmão você sempre manda super chat aqui saiba que você ajuda muito na monetização do canal e ele manda fui do EB o que é EB e sabia a do exército fui do exército brasileiro e sabia que eles não iriam fazer nada pela eleição do Lula porque coerendo ou não não eram democráticas as eleições mas sei que o exército brasileiro em grave ameaça à democracia eles iriam intervir cadê eles ô Lucas isso eu nem posso falar aqui não posso falar sobre essa situação é um super chat é sua opinião mas espero que você entenda eu não posso falar sobre isso diante da situação que existe hoje né do judiciário e trouxe a opinião dele a Renata Barreto que também é uma pessoa que tem forte opinião de direita ela fez uma postagem até maior ela aposta Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE enquanto que o presidente do Brasil é um corrupto descondenado cuja possibilidade de se candidatar foi garantida por uma série de manobras jurídicas bizarras a começar pela mudança de entendimento do STF sobre prisão em segunda instância esse mesmo TSE que é o Tribunal Superior Eleitoral que agora pune o procurador da Lava Jato proibiu propagandas eleitorais que falavam a verdade sobre as ligações de Lula com ditadores com o aborto chamando de ladrão ou corrupto você ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil ó é uma postagem muito forte e a Renata ela tem uma opinião similar a minha sobre a seguinte situação a democracia no Brasil ela já está acabando não acha que você está lutando pela democracia enquanto ela ainda existe não a democracia no Brasil já está acabando se políticos de direita não forem firmes se deputados e senadores de direita não forem firmes a democracia já acabou essa é a minha opinião se não tivermos uma mobilização muito grande na Câmara dos Deputados e no Senado amanhã a democracia já acabou porque essa cassação do Dallagnol de forma sem argumento nenhum sobre possibilidades como a gente falou aqui diante de possibilidades ela é uma fronte à democracia e se ela passar sem reação e se ela até passar para mim a democracia já acabou se deputados e senadores de direita não conseguirem deixar claro que o Tribunal Superior Eleitoral não tem autonomia para caçar um deputado eleito para mim a democracia acabou e essa é a grande preocupação do minha e do povo brasileiro inteligente honesto trabalhador nesse momento que políticos de direita amanhã tomem tenham uma postura muito ríspida tenham uma postura muito eficiente e deixem claro só pode derrubar caçar um deputado federal eleito a Câmara dos Deputados e não o TSE o TSE é para ditar regra de eleição não de deputado eleito o Lopes ele manda o superchat muito obrigado Lopes quem poderia resolver isso dentro da Constituição Federal disse o remédio é pior do que a doença repito só lei e ordem o resto é Senado Federal o Senado Federal está devendo muito os senadores para vocês terem ideia só quem pode limitar o poder do judiciário são os senadores é o Senado Federal e aí minha pergunta é cadê os senadores eleitos pelas pessoas de direita a minha pergunta é só essa cadê os senadores eleitos pelas pessoas de direita cadê os senadores eleitos com o apoio do Bolsonaro eu respondo para vocês muitos têm rabo preso por isso que eles não estão indo de encontro ao judiciário porque é obrigação do Senado Federal nesse momento ir de encontro ao judiciário questionar os absurdos e o abuso de poder do judiciário isso só cabe ao Senado Federal cadê os senadores de direita eles sumiram e aí eu digo só podem ter sumido por derrabo preso porque é uma cobrança muito óbvia é muito óbvio você falar para o Tribunal Superior Eleitoral que ele só pode intervir nas eleições Tribunal Superior Eleitoral ele tem que intervir aonde? nas eleições e não é isso que acontece é muito bizarro o momento do Brasil é muito sombrio é muito delicado e eu peço para você você que está nessa live com a gente se posicione cara vai para as suas redes sociais marque os políticos os deputados nas suas redes sociais cobre dos deputados de direita que eles ajam de alguma forma por favor só cabem só cabem agora aos políticos de direita e ao povo e vocês tem que cobrar é a última chance e peço para você se você está nessa live e está gostando do conteúdo deixe o seu like é muito importante para a gente que você deixe o like quanto mais like a gente tem numa live mais ela é recomendada pelo YouTube e olha que a gente já está sendo muito pouco recomendado a gente já era muito mais já são momentos sombrios vídeos e lives de política de direita principalmente hoje são muito menos recomendados então eu preciso da união da nossa comunidade se as redes sociais não engajam mais tanto vídeos de política que a gente engaje como que você engaja dando like como que você engaja compartilhando o link nos seus grupos de WhatsApp aí dos seus amigos de direita deixando seu comentário porque a gente depende muito da união da nossa comunidade porque se depender só do engajamento das redes sociais em vídeos de direita eles não vão chegar em muita gente saibam disso então por favor senta o dedo no like e quem está com a gente aqui se inscreva no canal pilhado é muito importante cada novo inscrito ajuda muito quer ajudar clica agora em cima dessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela inscrever clicou nela você ajuda muito no nosso crescimento cada novo inscrito no canal pilhado é muito importante ah pilhado pra mim interfere alguma coisa inscrever no canal não é pra mim é pra você ajudar no meu trabalho quer ajudar no meu trabalho se inscreva no canal porque você vai ajudar pra caramba e deixa o seu like e galera pra você que curte uma aposta esportiva eu vou te dar um dinheiro é isso mesmo eu vou te dar um dinheiro pra você apostar lá no aposta ganha tá o aposta ganha ele está entre os maiores sites de aposta esportiva do Brasil e todo mundo quer apontar o celular para esse QR Code aqui vai ganhar um bônus em dinheiro pra apostar lá no aposta ganha lá no aposta ganha você tem libertadores da América você tem champions league você tem campeonato brasileiro você tem copa do Brasil que está bombando já agora com o Flapu amanhã tem jogo também quer fazer sua aposta tendo um dinheiro extra dado pelo site isso eu te digo nenhum outro site do mundo te dá bônus em dinheiro você já abre a conta com dinheiro o aposta ganha te dá então aponta o seu celular pra esse QR Code aqui que você vai lá no aposta ganha e ganha um bônus em dinheiro pra fazer suas apostas na Copa do Brasil na Libertadores no Brasileirão na Champions na NBA na Fórmula 1 tem de tudo e você com esse QR Code ganha um bônus em dinheiro lá no aposta ganha se você puder também segue lá no Instagram tá rapaziada Thiago Underline Asmar foram 35 mil até mais eu acho que foram 55 mil 55 mil seguidores em um mês que a gente ganhou ou seja a gente está engajando e eu conto com você também arroba Thiago Underline Asmar a gente está quase batendo 650 mil seguidores e um engajamento surreal graças ao carinho de vocês então está aqui Thiago Underline Asmar se você quiser seguir e não deixa de aproveitar essa oportunidade de ganhar um dinheiro pra apostar lá no aposta ganha tem mais um superchat aqui do Jefferson Lisboa ou tem mais ainda amor ó ele manda estamos indo de mal a pior isso é o que ele escreve aqui deixa eu ver vamos botar aqui ó estamos indo de mal a pior o país está em rota de colisão com o fracasso e situação está mudando de figura pessoas de bem com medo da prisão e os bandidos soltos pra governar o Brasil vergonha cara o que ele diz é uma verdade pessoas de bem com medo da prisão é uma verdade ele não está mentindo pessoas de bem com medo da prisão e bandidos soltos pra governar o Brasil é uma das melhores frases que eu li recentemente ele me alertou pra uma coisa que é verdade as pessoas do bem estão com medo de ser presas por nada porque eles estão prendendo sem motivo e os bandidos estão soltos não só na política não no tráfico no crime organizado e as pessoas honestas acreditem com medo de serem presas a Monique Shecker ela bota só digo uma coisa o sistema é nojento é realmente nojento ela é procuradora ela é procuradora da justiça e ela aposta só digo uma coisa o sistema é nojento é assim que eu finalizo essa live com medo do caminho que o Brasil está traçando do caminho pro qual a gente pode ir e eu digo eu quero muito ver a reação dos deputados de direita e dos senadores de direita amanhã na Câmara e no Senado eles precisam exigir que o Dallagnol volte a ter o seu mandato porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem o direito de caçar alguém ele tem que ditar a regra da eleição e não de deputados já eleitos galera estou indignado estou puto estou triste estou chateado e peço pra você senta o dedo no like a esperança ela vai diminuindo mas ela não morreu vamos acreditar em um Brasil melhor tá vamos ó o Bolsonaro postou parece que o Bolsonaro fez a postagem a gente vai trazer aqui pra vocês a postagem do Bolsonaro se for verdade mesmo parece que o Bolsonaro fez a sua postagem a gente já pede pra você sentar seu like ainda não se o Bolsonaro postar a gente vai trazer vou fazer live amanhã tá sobre o assunto trazendo todas as novidades vou ficar de olho em tudo que está acontecendo pra saber a reação dos deputados e senadores de direita diante dessa cassação vergonhosa do Deltan Dallagnol sigo na luta sigo firme não vou esmorecer não vou enfraquecer porque eu tenho orgulho de lutar pelo meu país e pelo meu povo agora tá tenebroso tá dando medo tá assustando mas só nós o povo brasileiro mostrando indignação as coisas vão poder melhorar não desistam exponham sua revolta marquem políticos cobrem nas redes sociais porque o Brasil precisa de todos nós nesse momento é o que eu falo sempre quem for frouxo e covarde agora vai chorar e vai se arrepender depois então não se arrepende não se posiciona fala haja porque sentar a bunda no sofá agora e desistir de um Brasil melhor é tudo que a esquerda quer pra ela traçar o seu caminho no Brasil tamo junto se inscreva no canal rapaziada senta o dedo no like antes de sair da live like, like, like todo mundo que tá na live deixa o seu like antes de sair e vamos sempre pirar geral tchau